A CIDADE NO BRASIL O conhecimento da realidade concreta pressupõe um exercício de sistematização e organização racional da sociedade, das relações humanas, dos sistemas políticos, econômicos, culturais, enfim, da vida concreta. Cada vez mais nos deparamos com esse exercício a que o conhecer nos remete. Nos defrontamos, cada vez que nos deparamos com esse exercício que o conhecer nos remete, nos defrontamos também com o sujeito concreto, suas motivações, sua subjetividade. A pesquisa social brasileira tem frequentemente recorrido à teoria das representações sociais para a compreensão dessa teia de múltiplas determinações que compõem o tecido social e seus sujeitos. Como você analisa a teoria das representações sociais para a compreensão do fenômeno educativo na realidade brasileira? Personalmente, eu criei um centro sobre o imaginário social e não sobre as representações sociais. Eu tenho tendência a pensar que a teoria das representações sociais, que é uma tendência predominante na academia, é uma teoria que não deixa espaço suficiente para a dimensão do imaginário criador. De modo geral, quando se fala de representações sociais, não se fala de um imaginário. São mais os psicólogos sociais que desenvolveram essa teoria, liderada por Sérgio Moscovici. Castoriadis, ele, a desenvolvido o conceito de imaginário imaginário, para, justamente, elargar de muito esse conceito de representação social. Foi Castoriadis, então, que usou esse imaginário social, tentando alargar um pouco essa visão das representações sociais. Eu prefiro, eu, eu prefiro, principalmente, retomar o termo de imaginário social, porque há, fundamentalmente, no termo de imaginário social, em Castoriadis, a ideia de que, sem cesse, algo que vem, sem cesse, há de novo, de novo, que é a natureza mesmo do instituto, em sua teoria. Então, eu prefiro tomar o conceito de imaginário social, porque me parece que ele mais dá conta do fato que sempre há algo de novo que surge, algo que não é a esperar, algo novo que pode surgir na realidade. Eu sei bem que essa inclinação para o imaginário de Castoriadis é, também, um imaginário extraordinário. Eu tenho consciência, eu tenho consciência que a utilização desse termo de imaginário social de Castoriadis também faz parte do meu imaginário. Mas enquanto aquele que pratica a educação, para mim é muito importante colocar em oeuvre esse imaginário que é um imaginário onde a parte da criação é sempre presente, e não simplesmente da reprodução. Mas para mim, utilizando oeuvre dessa forma, é importante porque eu tenho garantia, eu tenho certeza que eu estou dando espaço, eu estou dando margem à criação, à possibilidade de algo criativo possível de se expressar. Porque isso permite que haja invenções na prática, na praxis, eu diria. Porque isso permite que haja invenções na prática, na praxis. Isso permite que possam representar os outros, os estudantes, os grupos, as instituições, não com algo a mais que sujeitos, digamos, dominados, presos, que não têm poder em si mesmos. E isso nos obriga a ver, agora, com os grupos, todas as formas de criação, todas as formas emergentes, a ver essa visão poética dos grupos. Então, isso nos permite ter essa visão poética dos grupos, de reconhecer toda a capacidade, todo o potencial que existe dentro disso. Isso é importante para mim porque, justamente, a teoria das representações sociais, que se quer distante, afastada desse tipo de coisa, que existe, a concorração que existe, então, isso significa que nós teremos mais tendência maior a reconhecer a reprodução que a criação. Bom, isso é uma forma de responder a essa questão. É isso aí, com uma maneira minha de responder a essa.